Bom, eu quero agradecer mais uma vez a coordenação do Encontro da Nova Consciência, esse convite para estar aqui de volta à Campina, para conversar com vocês e para mais uma vez constatar a persistência deste encontro que traz pessoas do Nordeste do Teu, em muitas partes do Brasil, que em outras épocas, quando era um encontro de dimensões maiores, trazia palestrantes dos Estados Unidos, da Europa, acho que a Argentina já veio também, gente do mundo inteiro que vinha falar aqui, e que nós estamos aqui dando um exemplo dessa palavra tão em uso ultimamente, essa palavra resiliência, que é um termo em inglês que está sendo usado aqui como sinônimo de quê? Persistência, obstinação, teimosia, insistência em continuar existindo e agindo. O encontro tem essa qualidade que eu admiro muito e estou aqui para participar um pouco dela e testemunhar. Me pediram para falar sobre esse tema com relação ao tempo, o presente e o futuro, porque principalmente nós estamos num momento que eu chamaria para usar a terminologia que nós usamos de alguns anos para cá, um ponto de mudação, um ponto em que a história humana está se caminhando em uma direção e de repente dá uma guinada e vai em uma direção completamente diferente, que seria talvez impossível de prever alguns anos antes. Isso já aconteceu antes, vai continuar acontecendo, porque é da natureza da nossa sociedade ir criando aos poucos um acúmulo quantitativo de pequenas transformações que são imperceptíveis enquanto são pequenas e quantitativas e de repente dão aqui o que os filósofos chamam de um saldo qualitativo e depois de poucos anos a realidade está completamente transformada. O Johan falou aqui agora sobre a alimentação vegana e ele disse até com uma certa surpresa que não acreditava que esse hábito, essa teoria, essa prática crescesse de uma maneira tão grande em poucos anos como tem crescido aqui no Brasil. também eu acompanho isso, não amigos, eu sou da velha guarda tradicional, eu sou do tempo do churrasco, da cerveja e de todas essas coisas que fazem mal à saúde, mas eu admiro muito as pessoas que cuidam da saúde, admiro muito as pessoas que cuidam do próprio corpo, coisa que eu não faço. Acho que elas têm muito mais razão do que eu e essa coisa da alimentação vegana, de repente eu acho que se multiplicou assim ao quadrado ou ao cubo em poucos anos aqui dentro do Brasil. Como eu já vi, 40 anos atrás, a alimentação macrobiótica se impor aqui no Brasil para milhões e milhões de pessoas simplesmente porque os Beatles gostavam de música indiana e começou com isso um certo interesse pelo Oriente e daí a pouco as pessoas começaram a estudar os hábitos orientais e também o Japão e também a China e um pouco do taoísmo e todo mundo no Brasil estava se interessando pela alimentação macrobiótica. Essas transformações acontecem e a gente diz que muitas vezes o futuro veio bater na nossa porta. O futuro não bate na nossa porta. O futuro já está dentro de casa quando a gente vai abrir a porta. Ele já estava conosco, já estava ao nosso redor e a gente é que não percebia porque a gente estava com os olhos preparados somente para ver o que já existia, enquanto o novo estava pulando a nossa porta. Nós temos hábitos mentais que nos impedem de ver uma determinada coisa. A gente vê muito isso até na vida cotidiana. Eu falo assim com meus amigos de música, eu digo, na música brasileira, a melhor maneira de fazer sucesso da noite para o dia é passar 20 anos tentando. Você passa 20 anos cantando em tudo quanto é lugar, com fulano, com ciclano, viaja o Brasil inteiro, faz show, canta em bares, canta em teatro e ninguém conhece você. Aí um dia você implaca uma música de sucesso e as pessoas dizem, olha que rapaz de sol, ele fez sucesso da noite para o dia. O futuro é isso. É uma coisa que a gente pensa que acontece da noite para o dia, mas ele já vinha acontecendo. E quando ele se rasga, ele se revela dentro dos nossos olhos, é que a gente percebe que esse futuro já existia. Quando a gente fala em futuro e tempo, eu me lembro muito do questionamento de Santo Agostinho, que é um grande filósofo da Idade Média, cristão e que tem um famoso livro dele, As Confissões de Santo Agostinho, que é um livro muito interessante, e que ele é sempre citado quando a gente fala sobre o conceito de tempo. É meio difícil para mim, que tem uma maneira meio informal de falar, reproduzir aqui o discurso escolar de Santo Agostinho. Então, eu sempre digo assim, eu espero que, mesmo que eu ofenda o filósofo, eu espero que o Santo me perdoe, reproduzir aqui as palavras dele. É dizer mais ou menos assim, é dizer, quando eu penso no tempo, eu penso no passado, no presente e no futuro. Nós temos essas três categorias. Como é que eu posso diferenciar essas três categorias umas das outras? Eu digo, por exemplo, o presente. O presente deve ser o mais fácil de definir, porque é o momento onde eu estou existindo. É o momento em que eu tenho plena consciência sensorial. Os meus olhos estão vendo o presente. Os meus ouvidos estão escutando os sonhos do presente. Meu coração está batendo no momento presente. Então, deve ser esse o meu ponto de partida mais fácil de definir. Aí, diz, mas o que é o presente? Então, alguém diz, é o ano que nós estamos, né? Considerando toda a história da raça humana, das civilizações do Brasil e tudo mais, o presente é o ano de 2018. Mas aí, eu penso o seguinte, hoje é dia 11 de fevereiro de 2018. Então, esse ano todo que era para ser o presente, ele já tem uns 40 dias no passado, que é o mês de janeiro inteiro, que já passou, já está no passado, e até o sábado ontem, que já é passado no passado. O dia de hoje, dia 11, é o presente. E, de amanhã em diante, dia 12 em diante, é o futuro. Então, o ano de 2018 não é o presente. Ele tem um momentinho de presente e uma grande parte do passado, e outra grande parte do futuro. Mas, se eu digo que o presente, isso é o raciocínio dele, se o presente é o dia de hoje, nós estamos às 21h49. Então, nós já temos 21h48min de passado, no dia de hoje. Já teve um monte de bloco de carnaval que saíram no dia da tarde, teve jogo de futebol hoje, teve campeonato francês, campeonato paraibano, o Botafogo empatou com o CSP lá por 3x3, hoje em Itália, tudo isso é o pé de seu passado, dentro do dia de hoje. Tudo isso aconteceu hoje. Foi a minha tarde, eu passei vendo futebol no rádio e na televisão, e conversei com o meu irmão. Já perdi seu passado, passou. E nos restam aqui mais do que duas ou três horas de futuro, de coisas que não aconteceram ainda, porque eu não sei o que vai acontecer daqui para meia-noite. Ainda pode acontecer muita coisa, tudo de um meteoro cair em cima do Campo do Andrano, ou cair uma chuva com uma queda de sexta-feira passada. Tudo isso perdi seu futuro. Então, o dia de hoje não é o presente. Aí, vamos dizer que é a hora atual que é o presente. Mas aí vale esse mesmo raciocínio, porque nessa hora tem minutos de passado e minutos de futuro. E se eu disser que é um minuto presente, o presente, dentro desse minuto tem segundos que acabaram de passar, a última frase que eu disse antes, e os próximos segundos, a próxima frase que eu vou dizer daqui a pouco, que não chegaram ainda. Então, Santa Agostinho chegou à conclusão de que não existe o presente. Tudo ou já passou ou está imediatamente para passar. Tudo já passou até com uma fração de segundo atrás, e tudo ainda vai se passar de uma fração de segundo em diante. É o futuro. E o presente não existe. Como é que a gente pode conciliar uma coisa dessa? Se eu sei que estou vivendo um momento em que acontecem fatos, tem continuidade. Vocês saíram de casa hoje, vocês que estão sentados aqui, vocês provavelmente vão voltar em paz para as suas casas hoje à noite. e todos esses fatos vêm decorrendo ao longo do tempo, e a gente chama isso de presente, mas a gente não pode apontar com o dedo e dizer que o presente é este instante aqui. porque ele é composto de passados e futuros misturados. Então, o que é que Santa Agostinho dizia? Bom, então eu chego à conclusão de que eu não conheço o passado. Porque quando eu estou falando aqui do passado, eu não posso voltar ao passado. Ninguém volta ao passado. A gente pensa no passado, não é isso? Eu penso de quando eu tinha 5 anos de idade. Hoje de idade eu estava com o meu irmão conversando sobre coisas que a gente fez 20 anos atrás, 30 anos atrás. A gente pensa no passado, mas a gente não volta no passado. Porque o pensamento não volta, nem vai. O pensamento não se move. Quando eu era pequeno, eu via as pessoas dizendo assim, ah, a maior velocidade que existe é a do pensamento. Porque o pensamento é instantâneo. Eu estou aqui em Campina Grande, aí eu penso no planeta Saturno, aí penso em Campina Grande de novo, então pronto, meu pensamento foi lá em Saturno e voltou. Instantaneamente, mais rápido do que a luz. E se eu falasse, o pensamento não se move. O que aconteceu quando você acha que o seu pensamento foi para Saturno, é que você visualizou o planeta Saturno com aqueles anéis, com aquela coisa toda, pensou naquela imagem e depois voltou a pensar no momento presente. Seu pensamento não foi para lugar nenhum. Seu pensamento estava parado. É um fluxo de energia que corre através de determinados neurônios dentro do cérebro. O pensamento não vai para lugar nenhum. O pensamento de cada um de nós é um fenômeno localizado dentro do cérebro, dentro da mente, dentro da alma de cada um de nós. Mas ele não viaja. Então, o Santo Abelho dizia o seguinte, quando eu penso no passado, o que eu tenho é a experiência presente de fatos do passado. Se eu penso hoje numa bola que eu jogava, uma bola de plástico que eu jogava quando eu tinha 10 anos de idade, eu estou tendo a experiência presente de coisas que me aconteceram no passado. Mas esse pensamento está acontecendo agora, no momento que nós estamos. No momento que eu penso na bola de futebol. E se eu penso num momento remoto do futuro, o dia em que eu for a Estocolmo receber o prêmio Nobel de literatura, que até o Bob Dylan já recebeu, não é possível que eu não acabe essa dele não também. Então, eu penso num fato futuro como esse, porque eu tenho, na verdade, a experiência presente de um possível fato futuro. Tudo acontece no presente. A nossa mente não vai nem para o passado, porque a mente não viaja, a mente não se desloca do tempo e do espaço. A mente é um fenômeno localizado aqui. O que eu tenho é a experiência presente de um fato passado ou de uma imaginação de um fato futuro, sempre que experiências presentes. Na nossa mente, existe uma superposição de estados mentais que nos evocam. Olha o que eu estou vendo diante de mim, as botões do CES, como vocês estão aqui sentados. Ora a conversa que eu tive hoje à tarde com o meu irmão. Ora o meu voo de volta pelo Rio de Janeiro, que vai ser daqui a alguns dias. Eu estou imaginando que horas eu vou sair, como vou embarcar, como vou desembarcar. a pré-figuração presente que está acontecendo agora de um possível fato futuro. Então, Santo Agostinho, que era incapaz de dizer que fração de segundo constitui o presente, ele acaba dizendo que, na verdade, não existe nenhum passado nem o futuro, só existe um presente. E o que é esse presente? É um turbilhão de ideias que estão fermeando na nossa vida.